Então se eu tenho uma top dica aqui pra dar pra vocês, é olharem o quanto antes o totalizador 5.003 de vocês, porque ele é que vai alimentar o FGTS digital, e lá nós vamos saber, será que tem incidência errada? Porque se tiver, se tiver vai ter que ser corrigido antes dessa entrada pra que entre bonitinho. Ela falou que ia doer um pouquinho no começo, mas ia ser saboroso, mas ela tá emocionada até agora, ela tá. Eu tô feliz, sabe por quê? Porque quem tá fazendo o dever de casa direitinho, vai tá certinho. Mas você conhece alguém algum desses? É que eu acho que deveria ser assim, ó, a partir de agora vai ter, então tá, a partir de agora tem que mandar certo, não me vem com o passado. Vai vir passado, Lucas. O passado já passou. Vai vir passado, Lucas, não vai ter jeito. E, Pauli, você tava falando da fase de testes, né, que agora que tá saindo episódio, já começou, tá rolando já. Até quando vai a fase de testes? E o que você vai poder ver nessa fase? Ó, vamos lá, fase de testes. Fase de testes começou, deixa eu pegar minha cola, gente, peraí, só um minutinho, porque são datas, datas a gente precisa de cola. Nós começamos a data, né, a fase de teste, dia 19 do 8, com as empresas do primeiro grupo. Porque foi, é, foi feito essa separação em grupos, até mesmo pra quantidade de informações, né, de empresas, pra plataforma aguentar até então essa, essa primeira fase. Porque é uma fase que eles também estão testando essa plataforma, com esses dados que serão recebidos. Com os empenhos e tudo mais, né? Então, o primeiro grupo entrou dia 19 de agosto, já conseguem fazer esses testes com os dados, tá, a partir do momento que eu mando uma remuneração. Então, por exemplo, eu tô com a folha de pagamento do Lucas, eu envio uma rescisão do Lucas, então eu já vou conseguir ver julho de Lucas, nós estamos em agosto. Então, o mês de julho, eu já consigo ver as informações do Lucas, referente a esse mês de, né, nesse agosto que nós estamos aqui. Então, o primeiro grupo entra dia 9 do 8, 19 do 8 e vai até dia 9 de novembro. Depois nós vamos entrar todos os outros grupos. E isso vai acontecer dia 16 de setembro. Grupo 2, 3 e 4, né, que é o, inclusive, os órgãos públicos, que é o grupo 4. Então, esse grupo, eles vão começar dia 16 de setembro a realizar esses testes e vão conseguir fazer esses testes até dia 9 de novembro. Dia 10 encerra teste. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Então, todo mundo já conseguiu ver. Então, o período DP, prestem atenção, o período de vocês é curto pra vocês conhecerem essa plataforma. Então, já entre, já vê, se familiarize ali com essa plataforma, porque é ela que vocês vão utilizar. E aí, depois, vai entrar, e isso tudo, tá? Esses períodos de testes, é legal a gente enfatizar isso aqui, ele é feito com dados reais das empresas. Então, o que eu tenho hoje, dentro da minha empresa, é que eu vou verificar lá nessa fase teste. Por quê? O que acontece? Por que eu quis enfatizar isso? Porque, geralmente, as pessoas tentam fazer dados fictícios, né, pra poder ver o que que tá indo. E esse não é o momento de fazer isso. Por quê? Porque nós teremos esse momento de fazer com dados fictícios, que vai ser a partir do dia 20 de novembro.